Música Fomos conhecer a exposição Mark Chagall Sonho de Amor que está no CCBB Belo Horizonte. Para quem não conhece, Mark Chagall foi um importante artista russo do século XX. O pintor construiu ao longo de sua carreira uma linguagem lírica, poética e colorida, que deu vida a personagens que povoam a sua obra. Para explicar mais sobre a exposição, conversamos com uma das organizadoras da amostra. Então, meu nome é Cíntia Taboada, sou organizadora da amostra Mark Chagall Sonho de Amor aqui no CCBB Belo Horizonte. Nós fazemos um convite a todos para ver essa exposição, que já passou pelo Rio de Janeiro, por Brasília, e agora chega em Belo Horizonte e fica até janeiro de 2023. A amostra reúne mais de 180 obras, entre gravuras, litografias, pinturas, aquarelas, percorrendo mais de 50 anos da trajetória do Chagall. A gente tem quatro módulos de exposição, falando sobre as origens e tradições russas. Tem um módulo falando sobre o mundo sagrado, essa visão transcendente que o Chagall tem sobre a espiritualidade, ligado às suas raízes judaicas. O terceiro módulo fala sobre o poeta com asas de pintor, que é um retorno do Chagall para a França, quando ele se reúne com seus amigos poetas, escritores. E o último módulo fala sobre o amor que desafia a força da gravidade. Então, o amor transcendente, aquela união dos casais e dos enamorados que voam pelo céu, seja de Paris, seja de Witebski. Então, é uma amostra bastante relevante do ponto de vista da reunião, de muitos trabalhos. São obras que são provenientes de coleções europeias e também de coleções brasileiras. Então, é uma oportunidade única de reunião e de diálogo entre essas obras. E a gente convida todos para vir à exposição, porque está belíssima, está imperdível. Ela tem também o patrocínio da BB Seguros e ela está financiada pela Lei de Incentivo à Cultura. Ela tem também o patrocínio da BB Seguros e ela está financiada pela Lei de Incentivo à Cultura.